Aston Martin volta a fazer previsões sobre quando vai pegar a Red Bull e Carlos Sainz teria assinado já um contrato com a Audi, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos voltando ao nosso normal, aos vídeos diários aqui no canal, começando com Aston Martin. O chefe da equipe, o Mike Crack, falou sobre o planejamento de desenvolvimento e também quando vão pegar a Red Bull ou pelo menos pretendem chegar no nível da Red Bull. Lembrando que eles já tinham feito uma previsão no início da temporada e foi por água abaixo, a Aston Martin perdeu muito espaço ao longo de 2023. Mas pegando as informações, a fala do Mike Crack que você confere na matéria do Planet F1 aí embaixo, eles não estão se desvencilhando do carro de 2023. Estão cheios de desenvolvimento ainda para esse bólio, criaram um plano de desenvolvimento baseado na continuidade do carro e seguem com isso. E quando perguntado sobre pegar a Red Bull, ele fala que vão tentar nos próximos 12 meses e que mesmo tendo agora menos túnel de vento do que tinha antes, ainda assim é possível. E talvez as equipes consigam até mesmo ser melhores que a Red Bull no seu desenvolvimento. A fala do Mike Crack pode parecer otimista para uns, pode parecer até pessimista para outros. Fato é que há uma expectativa sim, nós já trouxemos aqui inclusive fala de pessoal da FIA, de ex-pilotos, etc. Falando que sim, o provável é que em 2024 as coisas fiquem mais equilibradas e as equipes consigam chegar na Red Bull. Como a Red Bull tem menos tempo de desenvolvimento e você tem um limite do teto orçamentário também para injetar no carro, provavelmente as concorrentes conseguirão chegar próximos da Red Bull, talvez não para tirar o título de Verstappen e Red Bull, mas pelo menos dando uma graça no campeonato, fazendo com que o campeonato tenha uma certa disputa. Uma vez que todo fã, acredito que até o fã do Verstappen quer ver também o campeonato disputado, por mais que a pilotagem de Verstappen esteja sendo impecável, também é um ponto a se considerar de positivo da temporada. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião. Então você acredita que as equipes conseguirão nos próximos 12 meses chegar lá na Red Bull ou você acha que não? Vai ficar tudo do jeito que está, a Red Bull muito à frente de todo mundo e os demais batendo cabeça com seus conceitos? Fala aí nos comentários. Agora vamos para a história Sainz que ganhou dois capítulos importantes durante o final de semana. Você deve se lembrar que há algum tempo nós fizemos um vídeo aqui falando sobre esse rumor de que o Sainz estaria sendo sondado pela Audi. Pois é, essa história voltou agora à tona. Quem trouxe o primeiro capítulo do final de semana foi a Auto Action. É um portal que a gente acho que nem trouxe aqui em outros momentos, mas pelo visto tem a sua importância lá na Austrália. E o que eles dizem é o seguinte, que Carlos Sainz, de acordo com as fontes deles, já teria assinado um pré-contrato com a Audi para a temporada 2025 e em diante. Ou seja, justamente quando acaba o contrato dele com a Ferrari, o contrato vai até 2024. Só que esse pré-contrato não é, por exemplo, algo certo. Eles até citam a Ferrari como sendo uma equipe que faz pré-contrato com três, quatro pilotos e depois define quem vai realmente assinar um contrato. Então seria apenas uma indicação, seria mais ou menos um acordo verbal falando, olha, vamos deixar aqui mais ou menos acertados os termos e tudo. Se for o caso, a gente chega então no período certo e assina o contrato. Mas fica verbalmente acordado. Seria mais ou menos isso, uma prioridade de contratação, vamos assim dizer. E qual seria essa ligação do Sainz com a Audi? O pai dele é muito próximo da Audi, já correu muito de Audi, se eu não me engano ainda corre de Audi e conhece muita gente lá dentro. E a mesma influência que ele usou para colocar o Sainz no grupo Red Bull, quando ele foi estrear na Fórmula 1 em 2015, também pode ser utilizado agora dentro do grupo Audi, que é um grupo que ele tem mais influência ainda do que a própria Red Bull. Então sim, abre-se uma oportunidade para o filho dele, para o Carlos Sainz Jr. E o papel do pai dele pode ser vital nisso. E lembre-se, não é a primeira vez que nós passamos aqui para vocês matérias em que fala que o pai do Carlos Sainz, ou seja, o Carlos Sainz Sr., estaria diretamente negociando com outras equipes para caso a Ferrari não dê certo, o filho dele já ter um espaço em algum lugar garantido. Então ele tem muita influência na carreira do filho, é um cara que tem muita influência no automobilismo em si, por conhecer muita gente, é um campeão mundial, isso dá um peso grande. E além disso, ele teria esses contatos que ajudariam muito o seu filho a conseguir uma vaga na Fórmula 1, caso não fique na Ferrari. Então essa é a parte do primeiro capítulo que foi colocado pelo Auto Action, que seria esse pré-contrato com a Audi. Mas então vem o segundo capítulo, que já vem lá do Motorsport Itália, que também vai estar aí na descrição para vocês. O Motorsport Itália, assinado pelo Franco Nunes, que já trouxemos várias matérias dele aqui para vocês, fala o seguinte, que entraram em contato com o pessoal do Carlos Sainz e o que foi dito para eles é, não, Sainz não assinou o pré-contrato com a Audi e o plano A, plano B e plano C é a Ferrari. Ou seja, eles fazem até uma alusão com aquele negócio da Ferrari ter 300 planos para cada corrida, dizendo que o Sainz tem um único foco, que é permanecer na Ferrari. Então já meio que desmente aquela do Auto Action. E detalhe, a matéria do Motorsport saiu logo em seguida, tipo, poucas horas depois da matéria do Auto Action. Foi quase que como uma matéria-resposta, vamos assim dizer. Não sei se existe alguma rivalidade entre os portais aí, mas de qualquer forma, foi uma matéria-resposta ao do Auto Action. O que se sabe de fato é que Frederic Fasser não tem intenção de iniciar as negociações com os pilotos até ali Monza, pelo menos. E o Carlos Sainz também já deu entrevistas falando que não gosta de entrar numa temporada sem ter o seu contrato resolvido. Então ele quer resolver o contrato dele durante as férias. Ele não quer iniciar março de 2024 sem saber onde vai estar em 2025. Então provavelmente teremos informações sobre o Carlos Sainz até fevereiro ou iniciozinho de março de 2024. Lembrando também que o Leclerc, a princípio, de acordo com os rumores que trouxemos pra vocês, já teria assinado um contrato de dois anos, pelo menos, com a Ferrari, com possibilidade de extensão. Então aos poucos as coisas estão começando a aparecer em relação a Ferrari e seus pilotos e o futuro de Carlos Sainz e Charles Leclerc. É silly season? Muita coisa da silly season acaba acontecendo. Pode ser então que o Sainz já tenha um pré-contrato com a Audi, só que não significa que ele necessariamente vá pra Audi. Tudo isso nós vamos ter que esperar pra ver o que vai ser confirmado posteriormente e o que não vai. Claro que vamos trazer pra vocês conforme as notícias forem saindo. Deixe a sua opinião sobre qual seria o melhor futuro para Carlos Sainz. Diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau!